Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Rotorio da Vida. O vídeo de agora é um AF, ou seja, um aforismo filosófico. É o sétimo do episódio 7 da primeira temporada de Star Wars. E é o aforismo seguinte. Ele dá continuidade, na verdade, ao outro aforismo que a gente estava debatendo da vez passada. Praticamente o irmão gêmeo do outro, não sei lá. Porque, logicamente, os aforismas têm a ver com o episódio. E o seu episódio trata de um tema específico que continua o tema anterior. Então ele acaba sendo muito próximo. E como é uma saga que vai contando uma história, eles vão se conectando direto e indiretamente. Embora seja muito difícil fazer isso sem estar vendo os episódios de novo. Então eu acabo ficando muito apartado, isolado e fazendo em paralelo o debate dos aforismas. E não me comunicando com os episódios, o que é uma pena. Mas está tudo bem. É só pegar a parte filosófica mesmo. Que é a parte de aprendizado e não a parte diferente do ficção em debate. Que seria debater a ficção. Aqui eu debato a filosofia, eu acho. Mas é essa a ideia. Então o aforismo de agora é... O anterior, só para confirmar, que era o sexto. Era confie nos seus amigos e eles terão razão para confiar em você. E o aforismo de agora, desse sétimo episódio, que é o que eu vou debater. É, apoie-se nos seus amigos para manter seu coração mais leve do que sua cabeça. É outra aforismo tanto quanto fácil, digamos, e meio tranquilo de interpretar. Mas ele continuou o anterior. Se você confia nos seus amigos, você apoia-se nos seus amigos. Porque confiar é também se apoiar. Então é uma extensão do anterior. Apoiar é você usar o outro. Precisar do outro é se amparar sobre o outro. É estar ao lado do outro e saber que pode contar com a pessoa. Você tem um apoio, tem uma mão amiga. Tem um suporte. Alguém que vai estar ali para você. Próximo de confiança. Só que um pouco mais no sentido emotivo. Apoiar é mais no sentido de emocional. É mais no sentido de necessidade psicológica. Confiar é mais no sentido pragmático. Pode ser até mais matemático, mais racional. E um tanto quanto mais de risco, de empresarial. De lidar com, sei lá, conteúdo. Com dívidas, com produtos. É com FIA. Ou com propriedades. Apoiar é uma coisa mais humana. Então, você está se apoiando sobre o seu amigo. Você está precisando do seu amigo. Em alguma situação. Você está... Confiar é você ceder. Apoiar é você necessitar. É diferente. Porque quando você confia, você está cedendo alguma coisa. Você está sumindo um risco. Quando você está se apoiando, você já está num problema. Você já está com dificuldades. E você está necessitando de uma ajuda. Então é um pedido de ajuda. Apoiar é um pedido de suporte. Que alguém esteja ali para você. Como você pode se apoiar em pessoas conhecidas. Que você já confia. Que você sabe que as pessoas vão corresponder. E que vão te suplantar. Que vão te dar uma subsistência. Então você se apoia nos seus amigos. Eu não tenho amigos para me apoiar praticamente. Então eu não sei muito como funciona isso. Eu posso confiar neles. Mas se eu for me apoiar neles. É praticamente como se eu estivesse tentando pôr a mão em uma parede que não existe. E eu vou cair no chão. Então é mais ou menos essa ideia. Os amigos são mais ou menos assim. Eles não são confiáveis. E agora, se eu sou confiável. Se eu sou uma pessoa que as pessoas podem se apoiar em mim. Às vezes sim. E eu acho que isso mais em geral. Mais do que na média das pessoas ao redor. Porém, também não faço milagre. Mas apoia-se nos seus amigos. Para manter o seu coração. Ou seja, você estar numa situação onde você precisa dos seus amigos. Onde você precisa que eles estejam ao lado. Você precisa que eles te ajudem. De algum modo. Não dá para saber. N situações. Sei lá. Como eu falei. É mais fácil de emotivo e de psicológico. Porque são coisas mais dinâmicas. Assim, em relação de apoio. Mas pode ser também financeiro. É um apoio financeiro. Ah, preciso de tal coisa. Aí você vai se apoiar em quem? Uma Jota. Um banco. Então, de preferência nos seus amigos. Para manter o seu coração mais leve. Porque se você confia na pessoa. Se a pessoa é sua amiga. Quando você se apoia nela. Você não vai ter a pressão. Tipo, ah, vou ter que pagar essa dívida no banco. Ah, estou devendo para a Jota. O cara vai me matar. O cara vai me caçar. Vai, sei lá. Estorquir meu familiar. Quer roubar minhas propriedades. Não sei. Entendeu? Me chantagear. Porque ele não é meu amigo. Ele é um parceiro de dívida. De negócios. Então, o banco, quando eu começo a te ligar diariamente. Ah, pague sua dívida. Pague sua dívida. Você não está se apoiando no cara. O cara tem um interesse ali. O seu amigo, ele não tem interesse. Se apoiar no amigo, quer dizer que ele não tem interesse. Que ele tem o coração aberto para te receber. E ele ter o coração aberto. Mantém o seu próprio coração. Que está se apoiando nele. É mais leve do que a sua cabeça. Ou seja, você se sente abraçado. Você se sente aceito. Você se sente numa situação de conforto e de segurança muito maior. Do que se você estiver. Dependendo de uma pessoa que você desconhece. Ou de uma pessoa que está ali fazendo uma função. Tipo um banqueiro. Ou tipo um patrão. Ou alguém que não é da família. Enfim. Que não tem contato com você. Então, você se apoiar numa pessoa que é próxima. Te dá uma leveza no seu coração. Ou seja, te dá tranquilidade. Te dá um bem-estar. Te dá uma sensação de encorajamento. Ou seja, enriquece a sua estima. A sua autoestima. E a sua esperança. E deixa a sua cabeça mais leve. Porque você começa a pensar com mais calma. Você está numa situação de pressão. Onde você precisa de ajuda. Se você for buscar ajuda em alguém que está ali por puro interesse. Você vai ficar com a cabeça pesada. Com o coração pesado. Preocupado. Estressado. Em pânico, às vezes. Acuado. Pressionado. Em outras palavras que te deixam numa situação desconfortável. Insuportável. Quando você está dependendo dos seus amigos. Se eles forem de fato seus amigos. Você pode se sentir bem. Se sentir tranquila. E ter um prazo maior. Uma capacidade de raciocínio maior. Logicamente que você pode ser um tranqueiro. E usar a pessoa e falar. Eu vou me apoiar em você. Preciso de sua ajuda. E depois que a pessoa der ajuda. Você deixa ela na mão. Porque você é um parasita. E eu já tive amigos assim. Não por 100% parasita. Mas com tendências parasitas. Acontece de eles te usam. Te manipulam. E eles se apoiam em você. Porque eles realmente precisam. E muitas vezes eles ficam com o coração leve. Porque eles confiam em você. Já que você ajudou eles. Mas eles te passam a perna. Então acontece também. Mas eles ficam com a cabeça mais leve. Com o coração mais leve do que a cabeça. Ou seja. Com uma esperança bem vinda. Uma dignidade de existência. Um futuro bem vindo. Um futuro proativo. Onde as coisas vão dar certo. E a cabeça deles até pode ter uma preocupação. Outra se o cara for cabeça leve também. Junto com o coração leve. Ele pode estar pouco se fodendo pra você. E simplesmente te mandar a merda. Quando você for cobrar a dívida. Porque você vai precisar da pessoa um dia talvez. Você precisa da pessoa pra se apoiar. Que ela confia em você. E ela não confia e não te apoia. Então às vezes não é uma guia de mão dupla. E você fica na roça. Acontece. Mas a metáfora. E a frase é essa. É bem direta. De relações humanas. Relações entre pares. Que tem uma relação de amizade. Uma relação de circunstâncias ali. De troca. De sei lá. De amparo. De necessidade. De sentimento. Enfim. De humanidade. Uma relação bem humana. Que se ele for seu amigo. E ele tem que ser seu amigo. Pra ser uma relação mais frutífera. É você se apoiar nele. Isso vai manter o seu coração mais leve. Do que a sua cabeça. Porque você vai ainda estar preocupado com... Porque se você está precisando de se apoiar nele. Você está preocupado. Você está precisando de ajuda. Então você está preocupado. Você está numa situação de pressão. Então mais o seu coração pode ficar um pouco mais tranquilo. Porque você sabe que você não está sozinho. Na prática é complicado. Mas quem tem amigo de verdade. Quem conhece boas pessoas. Quem não é deixado pra trás. Quem consegue formar vínculos, relações e laços muito fortes. De fato tem coração mais leve. Mesmo que a cabeça esteja muito preocupada. E não está sozinho. E passa por turbulências e tempestades de maneira melhor. E não se afoga. E não se machuca. E consegue ter uma sociedade ali. Um equilíbrio. E conviver e viver. E passar pelos conflitos. Passar pelas tempestades. Passar pela existência de maneira melhor. E essa é a moral da história. E é mais ou menos isso. Essa frase pessoas. É bom pra refletir. É bom pra vocês entenderem em quem vocês podem se apoiar. Se vocês são pessoas que podem ser um pilar de apoio para os outros. Se vocês conseguem ter o coração mais leve. Quando confiam nas pessoas. Pode ser amigo. Pode ser relacionamento. Pode ser família. Pode ser até um estranho às vezes que se torna um amigo. E o quanto a sua cabeça ainda vai ter que estar preocupada. Porque vocês tem que manter uma dignidade de pagar a dívida. Você não pode simplesmente usar as pessoas. Mas se você se apoiar na pessoa. Você também retribui. E se ela te ajudar. Se você tiver que devolver a ajuda. Devolver o financiamento que ela investiu em você. Você devolve. Por favor, devolva. Mas é uma situação ímpar. E se as pessoas precisarem de você. Se vocês estiverem disponíveis. Ajudem. As pessoas precisam umas das outras. Para passar por essa existência difícil. Então é essa a ideia. E essa é uma frase de Adai do dia. Desse aforismo filosófico do episódio 7. De Star Wars 1ª temporada. E acabou por aqui, pessoas. 10 minutos de aforismo. Fechar aqui em 10 minutos. Beleza? Falou, pessoal. E aí, gente.